Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes É muito desagradável quando você está praticando uma atividade física, seja você profissional ou amador, e tem uma lesão. E é sobre isso que nós vamos falar no programa TPM de hoje, sobre como preservar as nossas articulações e evitar as lesões. TPM de hoje Olá, o TPM hoje está aqui com o doutor João Aroldo Barbosa, ele que é fisiatra e especialista em medicina esportiva, e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Doutor, um prazer imenso tê-lo aqui conosco novamente. O prazer é meu, agradeço e estou à disposição. E a gente vai te explorar muito, né Luciana? Vamos mesmo, afinal de contas, nós queremos nos preservar. Preservar tanto agora numa idade mais jovem, dos filhos, dessas jovens, como também na nossa aqui, terceira idade, a gente tem que se preparar. O que as pessoas realmente têm que fazer de forma correta, porque a maioria não faz, sai fazendo atividade física sem fazer nada, né? Em primeiro lugar, é muito importante que a pessoa esteja consciente de como está a sua saúde geral, o seu organismo e as partes do corpo que ela vai mais usar na atividade que ela está planejando fazer. Passar por uma avaliação médica, fisioterapêutica, se for o caso, nutricional, se for o caso, e de um educador físico, se for o caso também. Sempre que possível, seguir a orientação desses profissionais, na hora da prática, a orientação do educador físico, sempre que possível. E respeitar seus limites, preparar-se, além de se conhecer bem, conhecer as suas condições e seus limites, respeitar esses limites. E preparar-se para a atividade, com um aquecimento prévio, estando com a alimentação correta, as vestimentas e o calçado correto, são alguns dos cuidados primordiais. Agora, querida, a gente sabe que tem várias pessoas que se preparam, conhecem, mas também não ficam, assim, de folga, ilesos de uma lesão, de uma pancada. E aí, como é que fica a coisa? É, faz parte de toda atividade física, só não se acidenta quem não trabalha, só não se acidenta quem não faz nada. Isso, nós corremos o risco. É parar imediatamente, respeitando o seu corpo, a sua integridade física. Se é uma lesão, como foi citado, articular e mesmo muscular, o gelo o mais precocemente possível, colocar uma fonte fria no local para conter o processo inflamatório, inchaço, edema, hemorragias eventuais. O gelo ajuda a conter e imobilizar aquela região, imobilizar, que eu digo é assim, no local parar, pôr em repouso, tirar a carga, o impacto daquela região que foi traumatizada. Luciana, antes de fazer outra pergunta, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, até uma lição de vida mesmo do dia a dia nosso. Vocês, quando tem alguma coisa, vocês mandam colocar o gelo, que no caso, o senhor disse, que é para não inflamar. E a água quente, para que serve? Vocês mandam fazer alternado, normalmente? Eu vou comentar com vocês a minha visão. Certo. Existem condutas, às vezes, um pouco diferentes, de profissionais diferentes. Mas, basicamente, o raciocínio é o seguinte, o gelo é fazendo um trocadilho. O gelo é para esfriar, resfriar, congelar, fazendo um trocadilho, o processo inflamatório, o processo de inchaço, de derramamento de sangue. Ele, eu costumo fazer uma brincadeira, quando nós estamos irritados com alguém, o que se recomenda? Esfria a cabeça. Não discute agora, esfria a cabeça primeiro, depois você discute a relação. Com as lesões, o raciocínio é o mesmo. A função do gelo é esfriar o momento, é conter o processo inflamatório, o inchaço, que vai começar a ocorrer ali e o derramamento de sangue. Quando que nós usamos água quente? Quando você sai da fase aguda. Numa lesão, normalmente, numa lesão da atividade física, as primeiras 24 ou 48 horas, conforme o grau da lesão, do trauma, é a fase aguda. Você usa o gelo. Certo. Quando você saiu daquela fase aguda, você começa a aplicar o calor para conseguir a recuperação tecidual, a regeneração dos tecidos. A diferença é essa, o gelo contém a fase aguda e o calor é para ajudar a recuperação tecidual. Portanto, o calor, a água quente, a compressa quente, ela vem numa fase tardia, numa fase posterior. Como é que você acompanha a fase aguda? Existem algumas coisas que caracterizam uma fase aguda. É a dor intensa, é o calor local, a febre local, você põe a mão, o local está quente, é a vermelhidão e o aumento de volume, o inchaço local. São os quadros que caracterizam a fase aguda. Quando você percebe que isso vai diminuindo, a dor diminuindo um pouco, o inchaço diminuindo um pouco, não está mais tão quente o local, você vai passando do frio para o calor. Então, perfeito. O nosso papo está ótimo, mas agora, gente, é o momento da minha patrocinadora Fisioforma, dê uma olhada aí. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então, já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia, para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, bate um papo com as meninas, você volta para a casa renovada. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai conhecer isso tudinho de perto. Nosso comercial e voltamos já já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o médico fisiatra, Dr. João Haroldo Barbosa. E ele também é especialista em medicina esportiva. Doutor, agora me fala uma coisa. Tudo bem, no bloco anterior nós falamos o que fazer, quando já lesionou, quando você tem uma lesão aguda ou uma lesão crônica. Mas o que fazer para prevenir e não acontecer a lesão? O aquecimento é importante, o alongamento e a importância também de uma avaliação médica para que essa pessoa vai praticar uma atividade física, né? Exatamente, isso é fundamental porque sem uma avaliação médica não tem como a pessoa ter certeza de como ela está. Se ela está preparada para aquela atividade que ela está pretendendo fazer e se ela tem algum desvio da normalidade que tenha que ser corrigido. E são feitas as avaliações para avaliar-se tudo isso. E aí ela tem que saber que ela tem que estar preparada. Não adianta você querer sair para uma, disputar uma partida de futebol, disputar um voleibol, jogar um tênis, se você não está condicionada. Estar com, não é sair, você tem que estar condicionada para aquilo. Porque se for só uma caminhada, todos estão condicionados para caminhar. Mas se você vai participar de uma caminhada atlética, num ritmo mais intenso, você tem que conhecer o seu organismo, seus grupos. E o aquecimento e o alongamento, eles são bem importantes antes de iniciar qualquer atividade física? São importantíssimos. E aí tem uma tensão para ser dita. Às vezes dá-se muita importância para o alongamento inicial e, na verdade, não se aquece. O alongamento na parte inicial, antes da atividade, o alongamento é uma pequena parte do processo de aquecimento. É importante nós movimentarmos os nossos músculos, as nossas articulações, para realmente eles irem se realmente aquecendo. Aumenta a irrigação sanguínea, a circulação do sangue, os músculos vão ficando mais aquecidos, mais irrigados de sangue, os tecidos vão adquirindo maior elasticidade e se preparando para a atividade. Os alongamentos são rápidos, curtinhos, intermeados nos movimentos, lentos, preparatórios para a atividade. O alongamento mais importante, propriamente dito, ele deve ser feito no final. Você terminou a sua caminhada, você terminou a sua atividade, você para e você vai fazer relaxamento e um alongamento suave também, para que a musculatura retorne ao estado de repouso dela. Mas no início, você tem que colocar em atividade. Se você vai usar o tornozelo para caminhar, a musculatura dos membros inferiores, você tem que começar a usá-los de uma maneira mais lenta, progressiva, para eles irem entrando num ritmo progressivo. E a mesma coisa para o coração, que muita gente às vezes não pensa. Nós estamos em repouso aqui, se você vê a sua pulsação, a sua frequência cardíaca, ela está tranquila, lenta. Se você sair disso rápido para uma corrida, do mesmo jeito que as articulações e os músculos podem se lesionar, é uma agressão grande para o sistema cardiovascular, você sair de uma frequência cardíaca de repouso, de uma pulsação de repouso. E de repente isso vai enxergar. Exatamente, de repente já cem, 120 de frequência de pulsação de frequência cardíaca. Você tem que, ao você se mover, desloca para lá, desloca para cá. Esse aquecimento vai ajudar nisso também, né? Exatamente. Devagar e sempre, né, Luciana? Exatamente, começando devagarzinho e aumentando gradativamente a frequência cardíaca, a pulsação, para entrar no ritmo onde você vai fazer a sua atividade propriamente dita. Cardiovascular e localizados, musculares e articulares. Está vendo, José? Querido, outra coisa que eu quero saber de você. O famoso sacrifício, que é quando normalmente os jogadores têm alguma lesão e assim mesmo são machos, continuam ali no jogo, coisa e tal. Eu queria saber de você se, vamos dizer assim, o prejuízo é maior de cada um, varia de pessoa para pessoa, ou todo prejuízo é idêntico para quem faz esse sacrifício sendo esportista? Todos serão prejudicados com toda certeza. As lesões se agravam, tornam-se mais extensas e mais intensas também. Existe uma variação individual dependente de variadíssimos fatores, do tipo de preparar... Constituição óssea também. Exatamente, constituição óssea, constituição muscular, grau de preparação de condicionamento que a pessoa está, a capacidade de regeneração tecidual dela, dos tecidos se recuperarem. Existem as variações individuais, mas todos serão prejudicados por insistir em... Manter-se jogando, lesionado. Lesionado. E um alerta, na hora do calor da atividade, a pessoa não sente às vezes a intensidade da lesão. A dor fica dissimulada, disfarçada, às vezes ele não avalia a gravidade da lesão e continua. Às vezes um pequeno estiramentozinho muscular, a ruptura de pequenas mil fibrilhas musculares, que a pessoa sente a menor coisa, se ela continuar, vai provocar uma ruptura de maior grau. Uma entorce, onde você tem apenas o estresse de um ligamento, o ligamento apenas é forçado, se você continuar, ele poderá se romper. E assim vai. Obrigada, doutor. Foi ótimo, né, Zezé? Ah, eu adoro quando ele vem aqui, Luciana. A gente explora muito, né, doutor? Agora juiz você aí, né? Pessoal exercício paulatino. Beijos. 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 Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes